Não dá pra sair do Brasil, como é que eu vou fazer missão? Você tem uma história muito interessante de uma igreja, na França inclusive, que iniciou através do YouTube, deu pregação e você ministrou ali em lives, acompanhando. Conta um pouco pra gente, porque às vezes a gente, até estando aqui, dá pra fazer missão em home office, se assim eu posso dizer, home church. Bom, eu sempre fui um pastor de pregar todos os domingos, durante a semana, e durante a pandemia eu fiquei enlouquecido, eu falei, o que eu vou fazer? Então eu comecei a fazer live todos os dias. E pessoas do mundo inteiro começaram a se conectar comigo, eu adoro pessoas, eu adoro gente, eu adoro bater papo, eu entro na internet de pijama. Aí, é profético, viu? Pastor, você está de pijama? Eu estou, eu acabei de acordar, estou todo descabelado. E eu criei muita conexão com pessoas. Um casal da França, eles são portugueses, nasceram em Portugal, mas ela foi com dois anos e ele foi com cinco. Então, eles são franceses. E eles, então, começaram a entrar em contato comigo nas lives, assim, escrevendo tudo errado. E eu, quando eles perceberam que eu falava razoavelmente bem o francês, e entendia tudo, eles entraram em contato. Porque o meu Instagram, se eu não tiver nem que contar isso pra vocês, mas o número de telefone que tem lá é o meu número pessoal. Agora foi pro Brasil e pro mundo inteiro. Não, mas é uma loucura. Eu recebo três, quatro mil mensagens por dia. E é óbvio que eu tenho que fazer o Unidunitê, porque não dá pra ter tudo. Peraí, pastor, só pra falar, quantos milhões de seguidores que eu tenho no Instagram? Estou chegando a três milhões e cem mil esse mês. Tudo porque ele tomou uma decisão, na pandemia, de pregar o Evangelho. Mas o que aconteceu? Esse casal, eles começaram a conversar comigo. E, engraçado, se pegar meu WhatsApp, eles falam. Em francês, eu respondo em português. Porque as questões são todas teológicas. Eu não tenho esse nível de francês pra responder. Mas eu entendo tudo, então é uma Babilônia. Escatologia em francês deve ser algo difícil. Eles se converteram de verdade, eles tinham tido uma experiência com uma outra denominação. Ficaram 15 anos muito machucados. E eles se tornaram meus discípulos. E eu, através da internet, eu comecei a dar mentoria no mundo inteiro. Deus me orientou dizendo o seguinte, olha, se você está na Europa, está no mundo, quer entrar, ter mentoria comigo, eu dei um canal dentro do Zoom e comecei a falar com essas pessoas. Bom, qual foi o resultado? Que muita gente se tornou realmente discípulos leais. E eles se tornaram pastores. Numa conferência que eu fiz em Portugal, eu zungi pastores. E hoje eles têm uma igreja já, não plantou ainda o local. Mas esse ano, eu os trouxe pra cá, passaram o tempo comigo. Esse ano nós vamos fundar uma igreja lá na França. E é uma igreja de fala francesa. Eles moram em Paris e a estratégia que Deus me deu é, primeiro, essas pessoas vêm para um discipulado num Zoom. Aqueles, depois eu vou afunilando, aqueles que de fato vão querendo, aí a gente começa a ajudar. Nós já abrimos, já fundamos igreja no Porto, já fundamos na Suíça. E agora vamos abrir esse ano uma igreja local em Paris. Tudo por conta da internet. Posso só contar mais um detalhezinho? Tem uma unção nesse pijama. Eu acho que a chave é o pijama aí. A chave é o pijama. Uma coisa que aconteceu, que Deus falou muito comigo nessa época, porque eu tenho paixão por almas. O meu sonho é falar para as multidões, falar de Jesus. Eu fui estudar as línguas por causa disso. Mas um dia Deus falando comigo, três horas da madrugada, Deus falou comigo assim, que eu falava, senhor, como é que eu vou alcançar as pessoas? Eu não posso sair de casa. Deus falou, comece a pregar. Fazer tudo o que você faz presencialmente, faça pela internet. Eu falei, como assim, senhor? Bom, para vocês terem uma ideia, eu faço casamento pela internet, eu batizo pela internet. Quando eu tenho o meu batismo na igreja, eu faço milhares de batizos pela internet. Hoje, a Yacht Church está se espalhando pelo Brasil e pelo mundo. Existem lugares que eu nunca fui. Aí eles vão dizer assim, poxa, mas espera lá. A pessoa pode se tornar um cristão verdadeiro à distância? Eu sempre digo, olha, tem uma igreja local perto de você? Se tiver, vá para essa igreja. Se não tiver, vem para cá. E aí a pessoa quer realmente descer as águas do batismo? A gente batiza, bota o nome de todo mundo no telão, porque nós estamos batizando na nossa igreja centenas de pessoas todos os meses. Só que tem os nomes das pessoas que estão nos outros países. Aí eles mandam vídeo, eles descendo as águas, às vezes na água gelada. E a gente dá continuidade. Nós preparamos essas pessoas para serem os futuros pastores. No caso do Manuel e a Paulo, eu acredito que eles estão nos vendo agora. Eles, nós os ungimos pastores, eu os discípulo pessoalmente, mas nós temos líderes por todas as áreas, temos um pastor que é coordenador de toda a Europa. Eles estão comendo a palavra e estão muito motivados para começar a igreja. Temos a Celeste também, que é uma cabo-verdiana na Suíça. Nós temos já na Suíça um grupo de umas 100 pessoas, todos cabo-verdianos. Então, Deus está fazendo através de meios que a gente nunca imaginou. E eu agradeço a Deus, porque essa plataforma enorme, que a mídia social está permitindo isso. E aí Obrigado.